Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relatores os seguintes deputados. Projeto de Lei 3091, de 2021, no primeiro turno, deputado Bruno Engler. Projeto de Lei 3087, de 2021, em turno único, deputado Charles Santos. Projeto de Lei 3093, de 2021, em turno único, deputado Cristiano Silveira. Projeto de Lei 3090, de 2021, no primeiro turno, deputado Gleicon Franco. Projeto de Lei 3043, 3088, 3097, no primeiro turno, e 3096, de 2021, em turno único, deputado Guilherme da Cunha. Projeto de Lei 3089, de 3.102, ambos de 2021, em turno único, deputado Sábio Sousa Cruz. Projeto de Lei 3092, 3.100, ambos de 2021, em turno único, deputado Zé Reis. A presidência informa que, conforme o artigo 120, inciso I do Regimento Interno, todas as votações dessa comissão serão simbólicas. Os votos contrários dos deputados devem ser feitos por meio dos microfones, que permanecerão abertos durante toda a reunião. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Cristiano Silveira, requerendo, nos termos do artigo 120, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o Projeto de Lei 2.997-2021, do deputado Céline Cintrocel. Em votação, o requerimento de retirada de pauta de autoria do deputado Cristiano Silveira, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado. Presidente, pela ordem. Ah, deputado Cristiano. Eu sei que nós somos processos de votação dos requerimentos, mas eu queria pedir, Vossa Excelência, a suspensão da reunião por dois minutinhos, para entendimentos. É regimental, suspensão. Requerimento de autoria dessa presidência, que requerendo, nos termos do artigo 281 do Regimento Interno, inversão de pauta da reunião, de modo que o projeto de lei complementar 70 de 2021 e os projetos 2.992 de 2021, 3.008 de 2021, 3.065 de 2021, 3.065 de 2021, sejam apreciados em primeiro lugar, ficando mantidos os demais projetos na ordem publicada, à exceção dos projetos retirados de pauta. Faço a condição dos trabalhos ao deputado Cristiano Silveira, para submeter a votação, sendo este requerimento de minha autoria. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo ao presidente o deputado Sávio. Requerimento de comissão 10.237 de 2021, de autoria desse presidente, requerendo, na forma regimental, a retirada de pauta do projeto de lei 2.508 de 2015, do deputado Gleicon Franco, projeto de lei 3.058 do deputado Leonidio Bolsas, projeto de lei 1.493 de 2020, do deputado Dr. Jean Freire, passa a condição dos trabalhos ao deputado Cristiano Silveira, para submeter a votação, requerimento de minha autoria. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo à presidência o deputado Sávio. Requerimento de comissão 10.239. Deputado que ele subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, sejam retirados de pauta, projeto de lei 2.962 de autoria do deputado Roberto Andrade, projeto de lei 2.963 de 2021, também do deputado Roberto Andrade, projeto de lei 2.964 de 2021, também do deputado Roberto Andrade, projeto de lei 2.993 de 2021, do deputado Coronel Henrique, projeto de lei 3.042 de 2021, do deputado Raul Belen. Autoria do deputado Zé Reis. Em votação, requerimento. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 10.240, de autoria do deputado Guilherme da Cunha. O deputado que ele subscreve, requer, nos termos do artigo 120, nos termos regimentais, retirada de pauta do projeto de lei 690 de 2015, da deputada Marília Campos, projeto de lei 2.546 de 2021, do deputado Gil Pereira, e o deputado, e o projeto de lei 2.693 de 2021, do deputado Charles Santos. Em votação, requerimento. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Cristiano Silveira, solicitando a retirada de pauta do projeto de lei 94 de 2019, nos termos do artigo 131, parágrafo primeiro, combinado com o artigo 32, nos termos de regimento. Requerimento do deputado Cristiano Silveira, retirada de pauta do projeto 94 de 2019. Senhor presidente, para encaminhar? Para encaminhar a votação do requerimento, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, isso é um projeto que já teve na pauta, já teve pedido de vista, o autor, inclusive, está aqui prestigiando a reunião, o relator está aqui, eu, sinceramente, não vejo por que retirar de pauta e faço apelo para que a gente vote contra esse requerimento. Presidente, para encaminhar o requerimento, o seu autor, deputado Cristiano Silveira. Eu só gostaria de lembrar que, por ocasião do adiamento desse projeto, eu não era membro dessa comissão, assumi, então, nesse período da legislatura, e acho que é uma matéria importante que carece de uma análise melhor por nossa parte, considerando que é possível que haja um aspecto de inconstitucionalidade que precisam e podem, quem sabe, ser sanado durante a tramitação. Continuo em processo de votação ao requerimento. Os deputados que forem favoráveis ao requerimento, permaneçam como se encontram. Então, está rejeitado o projeto, o requerimento. Vamos entrar na início aos trabalhos. Projeto de lei complementar, 70 de 2021, primeiro turno, de autoria do deputado Cristiano Silveira, relator, ex-deputado Sábio Sousa Cruz. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma substitutiva número 1. Continua em discussão. Senhor presidente... Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, durante a análise do projeto, a gente pôde perceber que ele prevê uma série de pagamentos, incluindo pagamentos retroativos, mas, ao mesmo tempo, ele foi apresentado e defendido pelo próprio autor como um projeto que não gera despesa. Eu acredito que não é muito crível que um projeto que determina pagamentos retroativos e promoções, independentemente de ato do próprio Poder Executivo, promoções automáticas, não venha a gerar despesa. E, como tem insistido desde o início da legislatura, na verdade, não apenas desse BN, na Comissão de Constituição e Justiça, a existência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro é um requisito constitucional de tramitação de projetos, estabelecido no artigo 103 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e, especialmente, nesse caso, por serem despesas de caráter continuado, também por exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. E isso não veio acompanhando a proposição. Veio a afirmação do autor de que não gera impacto, mas não veio nada neste sentido. A gente poderia, eventualmente, emendar dizendo que desta lei não poderá decorrer impacto orçamentário e financeiro para adequar a lei ao que foi dito pelo autor, mas acredito que não seria essa a intenção dele. De toda sorte, eu sugiro que essa comissão apresente um requerimento à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para que apresente a estimativa de impacto orçamentário e financeiro, sanando, assim, essa lacuna que existe hoje na tramitação do projeto, que faz com que incida o artigo 113 do ADCT. Esse requerimento, independentemente da conclusão da comissão sobre ele, também não impede que a gente avance num outro aspecto da análise, que é a questão da iniciativa. O projeto, ele cria aqui direitos subjetivos ao servidor, direitos de recebimento de verbas, inclusive. Ele prevê direito de promoção automática. Ele prevê uma série de mudanças no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, cuja iniciativa é privativa do governador do Estado, nos termos do artigo 66, inciso 3, a linha C da nossa Constituição, razão pela qual eu entendo que a proposição, em seu todo, independentemente de impacto, ela é inconstitucional por vício de iniciativa e não mereceria prosperar. Mas, como geralmente sou o voto vencido nessa comissão, eu gostaria, Sr. Presidente, já além de defender que era a inconstitucionalidade da medida por vício de iniciativa, gostaria aqui que a gente, na possibilidade de fazê-la avançar, pelo menos fizesse avançar da maneira correta, com a estimativa do impacto orçamentário e financeiro, razão pela qual eu solicito à consultoria a elaboração desse requerimento para que a gente tenha uma dirigência à Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão para a apresentação da estimativa de impacto orçamentário financeiro da medida. Antes de dar continuidade nessa discussão, essa presidência só esclarece, questionada aqui pelo deputado Cristiano Silveira, sobre a aprovação ou não do requerimento dele de retirada de pauta do projeto 94. Houve dois votos favoráveis, contrários, favoráveis ao requerimento, o dele, deputado Gleico, o deputado Bruno Engler, o deputado Guilherme da Cunha votaram o contrário e essa presidência votou acompanhando o deputado Bruno Engler e o deputado Guilherme da Cunha, contrariamente ao requerimento, o que caracterizou o placar de 3 a 2, contrário ao requerimento de autoria do deputado Cristiano Silveira. Continua em discussão? Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Cristiano Silveira. Presidente, eu queria aqui somente esclarecer algumas questões que foram levantadas pelo deputado Guilherme da Cunha. Primeiro que essa comissão não considera esse tipo de matéria como matéria de competência exclusiva do Executivo. Não faz muito tempo, o deputado Guilherme foi relator de um projeto do deputado Sargento Rodrigues, que tratava de cronograma e de pagamento de diárias de servidor aqui. Então, nós temos já alguns precedentes de aprovação da comissão em matéria que trata daquilo que é de direito de servidor e a organização dessa forma de pagamento. Me parece também que matéria semelhante, de autoria do deputado Coronel Santos também já foi tratada aqui nessa comissão com aspecto semelhante. Portanto, temos aqui um precedente de competência, de possibilidade legislativa aqui do Parlamento no que diz respeito a essa matéria. Segundo ponto, o texto traz um substitutivo que ele, de certa forma, resolve qualquer outro questionamento nesse sentido. O que traz o substitutivo? Dispõe sobre o pagamento de promoção e progressão no âmbito do Estado. Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O pagamento de promoção ou progressão é direito do servidor público estadual devido a partir da data da comprovação dos requisitos legais exigidos para sua concessão. Parágrafo único. Fica garantido ao servidor público estadual o pagamento retroativo referente ao período compreendido entre a data a de que se refere o CAPT e a data de publicação do ato de promoção ou progressão. Artigo 2º. Essa lei entrevigou na data da publicação. Veja bem. A possibilidade de impacto financeiro não se concretiza na forma que a matéria está sendo apresentada, porque nós não estamos estabelecendo retroatividade dos efeitos da lei. Se aqui estabelecêssemos essa lei e retroage seus efeitos a determinada data, é evidente que aqueles servidores que se encontram nessa condição de não terem recebido a partir do momento que já tinha habilitação para progressão poderiam reclamar, então, esses valores, como se diz no popular, patrasmente. Nós estamos estabelecendo que os efeitos da lei passarão a vigorar a partir da publicação. Estamos falando de uma condição futura. A proposta, ela visa corrigir um problema que vem acontecendo, que é de uma condição de prazo ilimitada do Estado em fazer a publicação daquilo que é direito do servidor. Vejam os colegas, o servidor já tem todas as condições legais para ter a promoção e, evidentemente, os impactos dos benefícios dessa promoção. Ele a solicita. Porém, a morosidade do governo em promover essas publicações faz com que este servidor tenha perda a partir do momento do qual ele já estava habilitado dentro do direito à progressão, com o momento que o governo, então, resolve fazer a publicação. Pode, então, o governo, de certa forma, se apropriar daquilo que seria direito do servidor? Se ele não faz em caráter de ilegalidade, porque a lei, então, não estabelece o prazo para essa publicação, cabe a nós, então, como legisladores, estabelecer o limite da razoabilidade. É razoável que o servidor, tendo o direito já estabelecido no escopo dos critérios do que trata a lei da possibilidade da progressão, possa ter esse direito garantido. O pagamento retroativo, ele é uma forma da compensação que o Estado fará, como justiça, ao servidor que já tinha, então, o direito de perceber essas vantagens e não fez pela morosidade e pela condição da burocracia do próprio Estado. Não se trata somente da condição financeira, porque temos visto aí o governo acertar a vida com o servidor. Não é verdade? Então, não se trata somente disso. O debate de análise de impacto financeiro, como eu repito, não estamos tratando de retroatividade, então, o impacto, nesse momento, ele é zero. Estamos falando de direitos que serão, então, garantidos daqui adiante, a partir do momento da aprovação dessa lei lá em plenário e da publicação pelo governo. Então, não há efeito retroativo de despesa imediata. Ainda que coubesse uma análise de que se há impacto ou não, não cabe à Comissão de Constituição e Justiça usurpar a competência da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Essa matéria pode, inclusive, a partir da análise dos membros da Comissão de Fiscalização adiante, deputado doutor Elio Vossa Excelência, que está aqui, promover essa discussão e essa análise necessária, se pertinente. Mas, aqui, no esforço que temos feito da garantia de direito dos servidores públicos, do ajuste, da modernização, da melhora nos dispositivos legais que temos hoje, eu vejo que seria adequado a Comissão de Constituição e Justiça, haja visto que não há problema da competência legislativa sobre a matéria, citei aqui os precedentes que já tivemos, de ritos semelhantes, e, dessa forma, o projeto caminharia. E os outros debates pertinentes à competência de outras comissões seriam feitos nos momentos mais adequados e oportunos. Eu sei que o espírito dos membros dessa comissão é o espírito de defesa do servidor público estadual, do serviço público. Vimos, aí, recentemente, que, por ocasião do pagamento das férias-prêmios anunciadas pelo governador, vários parlamentares manifestaram favoravelmente, incorporaram o coro da necessidade, da importância daquele acerto, daquilo que era de direito dos servidores. Que a gente não possa limitar, então, as nossas ações somente àquele evento, mas que a gente possa continuar modernizando o dispositivo legal de garantia de direito dos servidores. Por isso, eu peço aos colegas e ao deputado Guilherme, aos nobres colegas, a reflexão em cima desses argumentos e o voto favorável à matéria nesse momento. Indago ao deputado Guilherme da Cunha se os esclarecimentos prestados pelo deputado Cristiano o levam a abrir mão do requerimento de diligência ou se mantém o requerimento. Sr. Presidente, eu acho que é importante a gente fazer algumas ponderações sobre o que foi dito pelo colega Cristiano. A primeira delas, esse projeto é uma diferença fundamental em relação ao projeto do deputado Sargento Rodrigues, do qual foi o relator, também de um projeto de V. Exª, Sr. Presidente, que tramitou nessa comissão, que tratava exclusivamente sobre cronogramas de pagamento. Cronograma de pagamento estabelece uma regra, uma ordem ao Estado para direito financeiro. É basicamente dispor sobre direitos que já existem, direitos subjetivos de servidores que já existem e a ordem que serão concretizados. Essa proposição é bastante diferente disso. Essa proposição cria o direito subjetivo a uma promoção. Ela cria o direito subjetivo à percepção de valores em data anterior à publicação do ato de promoção no Diário Oficial. Ela estabelece novos direitos aos servidores e não se confunde com as proposições anteriores que foram apreciadas nessa comissão. Mas, em relação ao impacto, e que foram os esclarecimentos feitos pelo colega Cristiano, são absolutamente descolados do que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que, diante da despesa de caráter continuado, é necessária estimativa de impacto orçamentário financeiro para o próprio exercício e para os próximos dois. É para o futuro mesmo. Não é estimativa de quanto vai ser para o passado o impacto. Fosse para o passado não era nem estimativa, era cálculo do impacto. Aqui a gente trata de estimativa justamente porque se reverte para o futuro. E é uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal em despesas dessa natureza que foi alçada a patamar constitucional pelo artigo 113 do ADCT. Então, é sim uma disposição, é sim um ato a ser realizado por essa comissão. Ou essa comissão está decidindo que o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, que é parte da nossa Constituição, ele não é da competência de uma comissão de Constituição e Justiça. Então, o que me parece bastante necessário, neste caso, é que a gente dê o devido cumprimento ao artigo 113 do ADCT, que a gente respeite a nossa Constituição por completo e que a gente entenda que essa determinação precisa ser cumprida nesta comissão se a gente quiser respeitar tudo o que está ali disposto. Então, Sr. Presidente, eu insisto no pedido aos colegas para a votação do requerimento para que a gente tenha essa estimativa de impacto, para que a gente dê cumprimento ao artigo 113 do ADCT, que a gente também dê cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto ao mérito, caso cheguemos lá, na data de hoje, porque me parece que, inevitavelmente, em algum momento a gente vai analisar isso, é muito diferente dos projetos que tratavam sobre o cronograma de pagamento. Aqui está criando direito subjetivo, aqui está adentrando com absoluta certeza nas competências constitucionais reservadas ao governador do Estado no aspecto da iniciativa. Então, Sr. Presidente, eu peço por gentileza que seja feita, sim, a votação do requerimento e peço aos colegas a sua aprovação. Bom, tendo sido relator da matéria, também considero que o substitutivo que apresentei ao final do relatório, sana essas dúvidas levantadas pelo deputado Guilherme, mas com a indicação por parte dele da necessidade de apreciar o requerimento, vou submetê-lo à votação, requerimento de apresentação de diligência a ser plague para se manifestar sobre o impacto, eventual impacto da proposição. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se ao microfone. Eu inicie manifestando contra o requerimento do deputado Guilherme. Também voto contra o requerimento, presidente. Não ao requerimento. Não ao requerimento. Ele está com ele. Está bom? Deputado Gleico. Requerimento, Sr. Presidente. Rejeitado, Sr. Requerimento, por quatro votos a dois. Em votação, o parecer. Os deputados foram favoráveis à aprovação do parecer, permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Eu voto contra, Sr. Presidente. Aprovado, com o voto contrário, o deputado Guilherme da Cunha. Na sequência estabelecida pela aprovação dos requerimentos, vem agora o projeto de lei 2.992-2021, que modifica as condições de pagamento de débitos tributários no âmbito do Estado. O autor é o deputado Elita Arquínio. O relator é o deputado, o presidente Sábio Sousa Cruz. Passa a fazer a leitura do relatório. De autoria, o deputado Elita Arquínio, projeto em epígrafo, tem o objetivo de autorizar o Poder Executivo a doar o município... Não, acho que não é esse, não. Não, não. Essa é a doação. Você podia olhar meu parecer aí, deputado? 2.992? É. Cadê o parecer? De autoria, deputado Elita Arquínio, proposição modifica as condições de pagamento de débitos tributários no âmbito do Estado de Minas Gerais. Cumpre, primeiramente, examinar a matéria quanto aos aspectos de unicidade, constitucionalidade e legalidade nos termos do artigo 188, combinado com o 102 do Regimento Interno. O projeto em análise propõe modificações na Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e da outras providências, especificamente para alterar condições de pagamento de débitos tributários no âmbito do Estado, dispondo-se ao pagamento por meio de dação em pagamento de imóveis, utilização de transferência de créditos, acumulado de CMS, compensação no caso de restituição de indébito tributário, apreensão de veículos pela falta de recolhimento de PVA, por fim, sobre o estorno de créditos e recomposição da conta gráfica no caso de escrituração de créditos de CMS ilegítimos ou indevidos. Primeiramente, como dizer que a competência para legislar sobre o direito tributário nos termos do artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal, é concorrente entre União, Estado e Distrito Federal. Dessa forma, o Estado está autorizado a legislar sobre o tema. Além disso, que se refere à iniciativa para deprimar o processo legislativo, inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governador nesse sentido. Artigo 66, inciso 3º da Constituição Estadual, estabelece matérias de competência privativa do governador do Estado, entre os quais não se insere a presença de matéria. A primeira medida, artigo 216, visa possibilitar pagamento de tributos inscritos ou não em dívida ativa por meio da ação em pagamento de imóveis, inclusive de titularidade de terceiros e a compensação de débitos tributários com créditos existentes no regime de precatória, demitindo-se também a utilização de crédito de terceiros. Sobre a matéria, cumpre trazer à baila o disposto da Lei 14.699, de 6 de agosto de 2003, que dispõe sobre formas de extinção e garantia de crédito tributário, alterando as Leis 6.773, de 75, 13.470, de 2000, 14.062, de 2001, e das outras providências, que possuem capítulos específicos sobre a matéria, qual seja o capítulo 1 da adjudicação da dação em pagamento da compensação e dos precatórios. Em seu artigo 3º, a referida lei, prevê que o Estado e suas entidades de administração indireta com personalidade jurídica e direito público poderão permitir a extinção de crédito inscrito na dívida ativa, tributário ou não tributário, por meio da ação em pagamento. Já o artigo 4º dispõe sobre o Poder Executivo e poderá autorizar a extinção de crédito inscrito em dívida ativa mediante da ação em pagamento do Estado de bens móveis ou imóveis, verificada a viabilidade econômica e financeira, conveniência e oportunidade. Nos termos de seu parágrafo 1º, o Poder Executivo estabelecerá a forma e o prazo das condições em que se efetivará a extinção nessa modalidade, estabelecendo alguns requisitos, sem prejuízo de outros estabelecidos na legislação. Entre esses requisitos está a comprovação, por parte do devedor da propriedade do bem, com certidão recente do cartório de registro de imóveis respectivos ou com nota fiscal ou comprovante de propriedade, quando houver no caso de bens móveis. O parágrafo 8º do mesmo artigo prevê que o disposto no artigo aplica-se também a extinção de crédito tributário não inscrito em dívida ativa mediante da ação em pagamento do Estado de bens imóveis. Assim, não é permitida a utilização de bens de terceiros, conforme o texto em vigor. Outro requisito previsto é que o devedor esteja na posse direta do bem, exceto aqueles dos quais o Estado ou a entidade de administração indireta estadual tenham a posse direta. Não vislumbramos óbvios de ordem jurídica a alteração. No entanto, as propostas deverão ser objeto de análise mais detida na comissão competente, uma vez que a alteração do procedimento da ação em pagamento, em se tratando de bens de terceiros, certamente requererá mais trâmites e garantias, o que poderá impactar o fluxo de caixa do governo. Há que se ressaltar que o tributo é uma prestação pecuniária e expressa em moeda corrente, artigo 3º do Código Tributário Nacional, justamente para permitir o eficiente fluxo de receitas para o erário, o que é impactado pela ampliação das formas de pagamento. No que se refere à compensação, o artigo 11 da Lei nº 14.699, de 2003, autoriza a compensação de créditos de precatórios judiciais com os débitos inscritos em dívida ativa, no prazo definido em regulamento, constituídos para o credor original do precatório e seu sucessor ou sessionário. Ou seja, no caso de precatórios, é possível realizar a compensação em se tratando de débitos inscritos na dívida ativa, mesmo com precatórios de terceiros, já que é possível a cessão. Não obstante, o uso de precatório para quitação de crédito tributário, não inscrito em dívida ativa, pode gerar impacto fiscal de difícil mensuração, que deverá ser objeto de análise mais adiante. No que se refere à utilização ou transferência de créditos acumulados, artigo 216b, a intenção do artigo 2º do projeto é trazer para a lei disposições do Regulamento dos Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, RICMS, que tratam da matéria como uma distinção e permissão de utilização ou transferência de crédito acumulado nos casos em que o detentor destinatário do crédito acumulado obtém uma certidão positiva com efeito negativo. Essa é uma pretensão muito reclamada pelos contribuintes mineiros, uma vez que, de fato, os débitos com exigibilidade suspensa não impedem a emissão de certidão de débitos positiva com efeito negativo, artigo 206 do Código Tributário Nacional, e, portanto, não deveriam impedir a transferência de crédito do CMS. São muito comuns os litígios envolvendo o tema e existem precedentes no Tribunal de Justiça de Estado de Minas Gerais, considerando que a exigência regulamentar é uma sanção política, método coercitivo indireto de cobrança tributária e, portanto, incondicional. Veja-se, e menta, reexame necessário de um mandato de segurança, empresa, existência de dívida, condicionamento de transferência de crédito, de apresentação de certidão negativa de débit tributário, afronta o livre exercício da atividade econômica, artigo 170, sentença mantida, incabível o condicionamento de transferência de crédito e CMS, a inexistência de dívida, agindo de tal forma, utiliza-se a fazenda estadual de meio coercitivo para adimplemento e óbsta o exercício da atividade econômica em afronta o artigo 170 da Constituição da República, de 1988, e a súmula número 547 do STF-TJMG, em reexame necessário. Relator, desembargador Peixoto Henrique, da 7ª Câmara Silva, sirve o julgamento de 1º de novembro de 2016, publicação de súmula em 7 de novembro de 2016. Assim, entendemos que a medida pode ser prevista no texto legal, propomos, no entanto, que a alteração seja inserida no bojo do artigo 29 da Lei nº 6.763, de 1975, que já dispõe, em seus parágrafos 7º, 8º, 11º e 12, sobre a transferência de salto credor acumulado. Passando à análise dos positivos que tratam a restituição do indébito tributário, por meio da alteração do artigo 145 da Lei nº 6.763, verifica-se a intenção de estabelecer a incidência de juros de mora sobre o valor a ser restituído em caso de pagamento indevido ou maior de tributo. O carpo do artigo 145 dispõe que o reconhecimento de isenção concedida em caráter individual, pedido de restituição de indébito tributário, serão instruídos de acordo com as exigências legais e regulamentares em cada caso. Não há texto do artigo em que há vigor previsão de qualquer acréscimo de valor a ser restituído. Nos termos do artigo 176 do Código Tributário Nacional, a restituição total ou parcial do tributo, dá lugar à restituição na mesma proporção dos juros de mora das penalidades pecuniárias, salvo as referentes em infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição. Parágrafo único desse artigo, dispõe que a restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado a decisão definitiva que é determinar. Salienta-se, ainda que segundo a súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça, na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido. Já a súmula 523 da mesma corte prevê que a taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança de tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada a sua acumulação com quaisquer outros índices. Passando à análise do artigo 5º e 6º do projeto de lei em exame, verifica-se que a intenção dos dispositivos proporcionar uma forma alternativa e facultativa do cálculo do valor do CMS a ser recolhido, com utilização da chamada recomposição da conta gráfica na hipótese do contribuinte ter escriturado créditos ilegítimos ou indevidos. Observe que o objetivo principal dos artigos do projeto ora analisados é revigorar a redação original do artigo 195 do RICMS, mantendo-se ainda as exposições de redação atual, que entrou em vigor em 1º de fevereiro de 2015, por força do Decreto 46.698, de 30 de dezembro de 2014. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de 1992, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. O substitutivo nº 1 modifica as condições de pagamento de déficits tributários no âmbito do Estado de Minas Gerais por meio da alteração da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, e altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975. A Assembleia do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescido do artigo 4º da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, o seguinte parágrafo 9º e o capítulo do artigo 11, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 9º do artigo 4º, poderá ser admitida a dação de bens imóveis de titularidade de terceiros, desde que há expressa doença do proprietário do imóvel, observado exposto na legislação cível e no regulamento. Artigo 11, fica autorizada a compensação de créditos precatórios judiciais com os débitos inscritos ou não em dívida ativa, no prazo definido em regulamento constituído contra o criador original do precatório, seu sucessor ou sessionário. Artigo 2º, fica acrescido o artigo 29 da Lei nº 6.763, de 1975, o seguinte parágrafo 15, artigo 9º, parágrafo 15, na transferência de créditos acumulados na forma dos parágrafos 7º, 8º, 11º e 12, o detentor e o destinatário do crédito acumulado não poderão ter pendências relativas a obrigações acessórias ou possuir débito relativo a tributo de competência do Estado, exceto quando se tratar de crédito tributário, com exigibilidade suspensa ou crédito tributário inscrito em dívida ativa com a cobrança ajuizada e com as garantias legais. Artigo 3º, fica acrescido no artigo 145 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, os seguintes parágrafos, 2º, 3º e 4º, passando o parágrafo único a vigorar com o parágrafo 1º. Parágrafo 2º, a restituição será acrescida de juros de mora equivalente à taxa de juros utilizada na cobrança de tributos pagos em atraso na forma do artigo 226 dessa Lei. Parágrafo 3º, o termo inicial para cálculo dos juros que trata o parágrafo 2º desse artigo é o primeiro dia do mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior. Parágrafo 4º, a taxa de juros incidirá até o último dia do mês anterior da restituição e será de 1% ao mês no mês em que for efetuada. Artigo 4º, essa lei teve vigor na data de sua publicação, é esse o parecer que agora eu submeto à discussão. Peço vista, Sr. Presidente. Para discutir o deputado Guilherme da Cunha. Eu peço vista. É regimental. Concedida vistas ao deputado Guilherme da Cunha. Projeto de Lei nº 3008, de 2021, em primeiro turno, determina a veiculação de propagandas educativas contra a violência autoprovocada em eventos culturais e esportivos realizados no Estado. O autor é o deputado Charles Santos. Na condição de relator, passo a fazer a leitura do parecer. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei determina a veiculação de propaganda educativa contra a violência autoprovocada em eventos culturais e esportivos realizados. Nós estamos concluindo pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. A Assembleia Legislativa dos Estados Unidos decreta Artigo 1º. É obrigatória a veiculação de campanhas de conscientização sobre a violência autoprovocada contendo informações sobre serviços prestados pelo Centro de Valorização da Vida, CVV, e por meio do Disque 188, em locais de realização de eventos esportivos, em salas de cinema, teatro e afins. Parágrafo 1º. O dever previsto no CAPT aplica-se aos organizadores dos eventos e aos proprietários de salas de cinema, teatro e afins. Parágrafo 2º. Os ingressos para os locais previstos no CAPT deverão conter, sempre que possível, mensagens contra a violência autoprovocada com menção no Disque 188. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É esse o parecer que agora submeto à discussão. Em discussão. Sr. Presidente. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Também peço visto. É regimental concedidas vistas ao deputado Guilherme da Cunha. Projeto de Lei nº 3.065, de 2021, em primeiro turno, institui o polo agroecológico e de produção orgânica da região norte do Estado. De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, também como relator, apresentei parecer pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.065, de 2021, na forma originalmente em que foi proposto. Parecer que agora coloco em discussão. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Seu presente, esse eu concordo. Continua em discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis e permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 94, de 2019, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Cívico-Militar de Minas Gerais, da Udas Providências. A autoria do deputado Coronel Sandro, em reunião anterior, foi concedida as vistas de parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo nº 1, que foi apresentado pelo relator Guilherme da Cunha. Continua em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o autor da proposição, deputado Coronel Sandro. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de agradecer a vossa excelência, a gentileza e o feeling de ter colocado esse projeto em pauta na CCJ. Foi um projeto apresentado ainda no ano de 2019. Para ser mais preciso, foi recebido na Casa em 4 de fevereiro de 2019. E o parecer do deputado Guilherme da Cunha já estava em condições de ser lido nessa comissão já no mês de setembro. Portanto, dois anos. Tempo mais do que suficiente para que quaisquer membros dessa comissão pudessem avaliar, analisar, apresentar emendas, pedir para retirar de pauta. Enfim, dois anos é um tempo mais do que suficiente para conhecer o projeto que cria no Estado de Minas Gerais as escolas cívico-militares. Há modelo de uma que já existe, que é o Colégio Tiradentes da Polícia Militar. E por que nós apresentamos esse projeto aqui no âmbito do Estado? É exatamente para ser uma extensão do programa federal instituído pelo governo Bolsonaro, que criou, já instalou e está instalando uma série de escolas cívico-militares pelo Brasil. E a escola cívico-militar, ela não difere na questão pedagógica em nada das demais escolas públicas que funcionam no Estado. Muitos imaginam que uma escola cívico-militar significaria colocar ou demitir ou transferir todos os professores de um educandário para colocar ali militares para ministrarem aulas, para exercerem o magistério. Não se trata disso. Na verdade, nós levamos para dentro das escolas que adotarem o modelo cívico-militar todos aqueles valores que nós aprendemos durante a vida de caserna, devidamente adaptados às condições de idade e condições de ensino-aprendizagem dos alunos e dos docentes. Então, a gestão administrativa fica a cargo de militares treinados e habilitados para esse mistério. E é de conhecimento público que o desempenho dos alunos de escolas militares e de escolas cívico-militares é bem superior ao que é apresentado pelos alunos das demais escolas públicas, com raríssimas exceções. Nós não nos orgulhamos disso pelo fato de que esse modelo apresenta resultados melhores. Nós ficamos realmente impactados, porque, no nosso entendimento, todas as escolas públicas deveriam proporcionar aos seus alunos que tivessem um rendimento bem acima da média e que esse rendimento necessário para capacitar esses alunos para a vida no futuro e também no seu presente. Infelizmente, isso não acontece. E, por não acontecer, aqueles que são contra esse modelo, muitos se empenham para evitar que a gente consiga ampliá-lo, principalmente aqui no Estado de Minas Gerais. A gente lamenta também que isso aconteça. Hoje, senhor presidente, se fizermos um contato agora com o comandante-geral da Polícia Militar e perguntarmos a ele qual o tamanho da fila que existe para ingresso nos colégios tiradentes, ele vai dizer para o senhor que é enorme. Praticamente, a grande maioria das famílias mineiras querem que os seus filhos estudem em uma escola cívico-militar. Agora, é possível transformar ou converter todas as escolas públicas de Minas Gerais em escolas cívico-militares? É claro que não. Nós temos a exata noção de que isso não é possível. O que nós propomos, através desse projeto que possibilita ao Estado fazer a conversão de escolas já existentes ou criar outras escolas com esse modelo, é oferecer mais oportunidades às crianças e adolescentes mineiras de estudar em uma escola que tem serviços prestados, em um modelo que possibilita que os alunos tenham um melhor rendimento. É tão somente isso. O nosso plano e a nossa intenção no futuro seria que cada município tivesse pelo menos uma escola cívico-militar. e o nosso gabinete tem recebido muitas demandas nesse sentido. Dessa forma, senhor presidente, eu encerro a minha fala sobre esse tema, lembrando que o projeto já está para ser apreciado nessa comissão há mais de dois anos. agradeço mais uma vez a vossa excelência por ter colocado em pauta e peço aos deputados aqui presentes que aprovem o relatório a ser proposto pelo relator para que o projeto tenha segmento na casa e caminhe aqui dentro. Muito obrigado. Na tramitação foi apresentado aqui uma emenda de autoria do deputado Zé Reis que eu passo a fazer a leitura e indago se o relator quer se manifestar sobre a incorporação ou não no seu substitutivo. Desse a seguinte redação parágrafo único do artigo primeiro. Parágrafo único para fins do disposto no artigo primeiro poderá ser realizada a conversão de escolas em funcionamento para um modelo de escola cívico-militar priorizando-se aquelas situadas em regiões de maior incidência de criminalidade e vulnerabilidade social. Essa é a proposta de emenda apresentada pelo deputado Zé Reis. Indagso, o deputado Guilherme da Cunha concorda em incorporá-la no seu substitutivo. De acordo, seu presidente. Então, vou colocar em votação. Presidente, rapidamente, eu só queria dizer que eu vislumbro que ainda há problemas de ordem de constitucionalidade na matéria que era necessário que fossem sanadas. Quando o governo federal instituiu as escolas cívico-militares, foi um ato da presidência da República, do Ministério da Defesa, e é uma matéria que não tramitou sequer no processo legislativo, não foi uma matéria de iniciativa legislativa. Eu entendo que essa matéria é uma matéria de competência do Poder Executivo. até sugeriria uma diligência à Secretaria Estadual de Educação, porque nós temos a Lei de Diretrizes e Bases, nós temos, na verdade, o Plano Estadual de Educação, que é uma lei que foi aprovada e que trata das metas, que trata dos objetivos, que trata da organização da educação nos próximos anos. Seria no sentido de saber se isso está em consonância com o que preconiza o próprio plano. Então, se não for possível no entendimento uma diligência nesse sentido e esclarecimento dessas questões de ordem constitucionais, eu vejo que o projeto fica prejudicado, pelo menos, no que diz respeito à possibilidade do meu voto favorável sem análise de mérito, mas no aspecto constitucional. Presidente, rapidamente, para não tomar o tempo da comissão, em que pese a preocupação do deputado Cristiano, que eu entendo que é legítima, todo deputado aqui pode questionar a constitucionalidade, trata-se de um projeto autorizativo portanto, não infringe a autonomia do Poder Executivo, o Poder Executivo ele fica autorizado e ele pode ou não prosseguir com essa agenda, então a gente não infringe a autonomia ou a gestão do Poder Executivo ou não enxerga vício nenhum de constitucionalidade pela natureza do projeto, nem de iniciativa, nem do segmento da tramitação. Embora o deputado relator Guilherme da Cunha manifeste favoravelmente a emenda ele prefere não incorporá-la no seu substitutivo e a presidência vai colocar em votação separadamente. Primeiro, em votação o parecer do relator salvo emenda dos deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Presidente, por ausência de acúmulo no debate da constitucionalidade ou seu contrário? Aprovado com o voto contrário do deputado Cristiano Silveira. Em votação a emenda número 1 de autoria do deputado Zé Reis já lida por essa presidência. Os deputados forem favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovada a emenda. Senhor presidente, a presidência vai passar a condição dos trabalhos aqui ao deputado Cristiano Silveira porque tem uma consulta médica que não tem mais como solicito assim com a aprovação da emenda número 1 deputado Guilherme solicito que o relator dê a nova redação que foi aprovada com a aprovação da emenda do deputado Zé Reis como disse passa a condição dos trabalhos ao deputado Cristiano Silveira peço desculpas se precisar me ausentar desejo a todos boa continuidade dos trabalhos senhor presidente pela ordem deputado coronel Sandro senhor presidente sávio e agora presidente em exercício deputado Cristiano eu gostaria de agradecer a manifestação favorável dos deputados dessa comissão ao projeto de lei 94 que autoriza o poder executivo a criar o programa de escola cívico-militar em Minas Gerais saibam que isso se constitui em um marco e o futuro vai ser bem generoso com todos aqueles que votaram favoráveis nesse momento é mais uma contribuição que nós estaremos oferecendo as crianças e adolescentes de Minas Gerais que tem direito a uma educação de qualidade que faça com que no futuro eles possam desempenhar as diversas atividades e profissões e a escola é muito importante nesse momento assim eu encerro a minha fala senhor presidente mais uma vez agradecendo aos deputados que votaram que votaram favorável ao PL 94 que cria a escola cívico-militar em Minas Gerais obrigado chamamos o projeto de lei 2716 de 2021 assim dá-se nova redação ao projeto de lei 94 de 2019 senhor presidente se me permite pois não deputado apenas para explicar ao colega Zé Reis por quem tem todo o apreço e respeito que a emenda dele foi uma excelente emenda que teve meu absoluto apoio o pedido para votação em separado foi apenas para que a gente pudesse ter a garantia da votação na data de hoje mas que em momento nenhum eu me opus a emenda dele tanto que votei favoravelmente encaminhei favoravelmente também apenas que ele não está presente aqui hoje para que não fique mal entendido ele é um colega um parceiro muito importante que eu tenho maior estima agora sim o projeto de lei 2716 em primeiro turno altera a lei 8.655 de 18 de 9 de 1994 que dispõe sobre a mudança de denominação das centrais elétricas de Minas Gerais SACMIG para a companhia energética de Minas Gerais SEMIG e sobre a ampliação do seu objetivo social bem como da outras providências para determinar que o pagamento aos membros suplentes do conselho fiscal da companhia seja feito somente mediante contrapartida da devida participação em reuniões autoria deputado Elismar Prado relator eu sou relator em reunião anterior foi concedida a vista do parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 continue em discussão senhor presidente para discutir para discutir deputado Guilherme senhor presidente o projeto me parece ele avança em matéria que não é da competência dessa assembleia legislativa é competência privativa da união ele na medida em que dispõe sobre remuneração de conselheiros da estatal em que pese ser uma estatal ela é uma sociedade de economia mista regida pelas regras de direito privado e a determinação da remuneração do seu conselho não deve ser estabelecida em lei mas estabelecida pelo próprio conselho da companhia o que a gente faria aqui seria uma limitação portanto legislativa sobre regras internas de empresa regida por direito privado matéria de direito empresarial reserva da união artigo 22 incis 1 da constituição da república entendo então senhor presidente que o projeto é inconstitucional que ele escapa ao escopo dessa assembleia e devo até avançar um pouco mais ainda que fosse em brasília ainda que fosse o congresso nacional que detém a competência para legislar sobre direito empresarial dispondo sobre isso entendo que ainda assim seria inconstitucional por importar né uma intervenção do estado no funcionamento interno das empresas inadmissível tabelando salários tabelando remunerações de quem opera sob as regras de direito privado razão pela qual senhor presidente eu peço aos colegas que diante de uma análise um pouco mais aprofundada disso e do que de fato significa a proposição um tabelamento de remuneração de companhia regida sob as regras de direito privado feita pelo legislativo pelo estado que a gente apesar do conteúdo meritório e moralizador da medida entenda que isso abre um perigosíssimo precedente que não desejamos para o nosso estado e nem para o nosso país razão pela qual o projeto deve ter a conclusão de inconstitucionalidade com a rejeição do parecer apresentado continuo em discussão o projeto apenas a título de esclarecimento eu gostaria de dizer aos novos colegas que nós apresentamos o substitutivo número 1 e esse projeto na verdade ele está alterando a lei 8.655 de 1984 de certa forma não estamos criando uma nova legislação mas apresentando uma regulação de um de um de uma lei hoje em vigor no sentido da proposta do autor deputado Elismar para a moralização então dos valores pagos da caráter dos conselheiros pela presença nas reuniões continuem discussão o projeto então não havendo quem mais se pronuncie em votação os deputados que o aprovam que se manifesta os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram eu voto contra seu presidente só me no deputado Guilherme só reformando o encaminhamento os deputados contrários que se manifestem no microfone eu voto contra seu presidente um voto contra aprovado então o parecer projeto de lei 2767 de 2021 que dispõe sobre o refinanciamento de créditos estaduais não tributários e altera a lei 21.735 de 3 de agosto de 2015 autor deputado Elita Arquini o relator é o deputado Bruno Engler em reunião anterior foi concedida a vista do parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 continua em discussão o parecer senhor presidente para discutir com a palavra deputado Guilherme da Cunha senhor presidente o projeto ele num conteúdo até bastante parecido com o que foi do Recomeça Minas na verdade ele prevê uma série de descontos e parcelamento de débitos e ele prevê também remissões de dívidas junto ao Estado o Recomeça Minas veio acompanhado de declaração de compatibilidade orçamentária financeira ele veio indicando qual que seria a fonte das despesas que ele poderia gerar a fonte financiadora dessas despesas ele veio o pacote completo sabe ele veio com o que necessitava constar para cumprir todos os requisitos constitucionais a sua tramitação não é o caso senhor presidente desse projeto esse projeto ele está estabelecendo remissão de dívida ele está estabelecendo descontos e parcelamentos ele está portanto reduzindo a receita sem atender aos requisitos da lei de responsabilidade fiscal sem atender aos requisitos do artigo 113 do ADCT ao qual eu venho apresentando em todos os projetos dessa matéria dessa natureza e novamente pedindo aos colegas para que a gente respeite o artigo 113 do ADCT para que a gente respeite a lei de responsabilidade fiscal o que não significa barrar a proposição mas simplesmente que ela venha acompanhada da estimativa de impacto e possa prosseguir na tramitação junto às demais comissões dessa assembleia com o devido cumprimento constitucional eu estou apresentando um requerimento peço aos colegas muito carinho na hora de votar para que a gente adquira esse hábito de nas matérias que vão ter impacto orçamentário financeiro que os projetos venham com cumprimento de todas as regras constitucionais em especial cumprimento da estimativa de impacto orçamentário financeiro da declaração de adequação da indicação da fonte que vai financiar a despesa ou no caso aqui o que vai compensar a receita da qual se abre mão para que todos esses requisitos sejam devidamente cumpridos e a gente possa fazer o nosso trabalho no detalhe e na profundidade que a constituição nos exige e que a população de Minas espera de nós senhor presidente em especial ao relator estou apresentando um requerimento para que a gente receba a estimativa de impacto orçamentário financeiro vindo da secretaria de estado da fazenda senhor presidente para encaminhar o requerimento para encaminhar o relator deputado Bruno Engler senhor presidente nós já fizemos a leitura do relatório já houve oportunidade aqui do pedido de vista eu imagino que esse projeto ele é um projeto bastante meritório ele deve prosseguir aqui na casa e além da questão de que em diversas oportunidades nós temos deixado que a comissão de fiscalização financeira orçamentária faça essa análise cabe ressaltar aqui que o projeto do deputado doutor Eli Tarquini ele visa dar uma possibilidade que as pessoas se regularizem junto a órgãos ambientais em questão de multa a gente não pode começar a olhar a multa como algo de caráter arrecadatório a multa ela tem caráter punitivo e educativo a gente não está falando aqui de uma redução de imposto de algo que é certo e que é feito todo mês é algo que depende de uma ação e se a gente começar se o estado de Minas Gerais começar a enxergar a multa como mecanismo de arrecadação é aí que a gente começa a ter os problemas da indústria da multa de meta para multar e de fazer com que a atividade produtiva ela se torne impraticável porque o estado ao invés de fiscalizar aquele que está praticando um erro com o intuito de punir educar e disciplinar ele está apenas vendo na questão da multa uma nova fonte de renda a gente não está falando aqui de imposto a gente está falando de multa é um projeto que visa dar uma oportunidade de pessoas que cometeram erro sim de voltarem para a regularidade e criar uma previsão legal que é muito interessante para que as pessoas possam se adequar novamente a norma no estado de Minas Gerais eu não vejo a necessidade de aprovarmos esse requerimento em caminho contra o requerimento e favoravelmente ao projeto senhor presidente que não se confunda no mérito o projeto é muito interessante muito interessante mas eu insisto aos colegas para que a gente tenha mais atenção ao artigo 113 do ADCT eu já vi que hoje não vai ser o dia disso que hoje eu vou perder em todos os requerimentos que eu fizer nesse sentido já está evidente para mim mas eu insisto em fazê-los porque quando a gente fala que análise orçamentária financeira é competência da comissão de fiscalização financeira orçamentária a gente está confundindo o que é uma análise de mérito que é feita naquela comissão e que é análise de mérito esse impacto é desejável ou indesejável ele é positivo ou negativo ele é do interesse público ou não isso é o impacto isso é análise da comissão de fiscalização financeira orçamentária mas é diferente da existência da estimativa de impacto que é o que determina o artigo 113 do ADCT que é constitucional ele é da constituição da república e essa comissão é que deve zelar pela análise de todos os requisitos da constituição e é por isso que eu insisto tanto às vezes que aparecendo que a maneira está tentando barrar o projeto está tentando obstruir e não é isso esse projeto é interessantíssimo o grande ponto é que a gente não pode adquirir o hábito de ignorar a constituição quando a gente acha um projeto interessante e se cri-cri quando a gente acha que o projeto é ruim poxa eu vivo aqui enchendo a paciência dos colegas com projetos que eu acho muito interessantes mas que não estão cumprindo os requisitos de constitucionalidade que me parece ao dever dessa comissão zelar então eu peço tudo bem não vai ser hoje eu já entendi isso mas que nas próximas especialmente os relatores a gente adquira o hábito de na ausência da estimativa de impacto e não é para fazer o juízo de valor sobre ela é sobre a existência dela na ausência da estimativa de impacto a gente adquire o hábito de antes de apresentar o parecer baixar a inteligência para que a estimativa seja apresentada seja pelo próprio autor da medida seja pelos órgãos do poder executivo que tenham acesso a mais informações e possam eventualmente colaborar na confecção dessa estimativa mas eu tenho a consciência que nessa fico derrotado e já antecipo até meu posicionamento diante do descumprimento dos requisitos constitucionais de tramitação de matérias dessa natureza vou me posicionar contrariamente ao parecer em que pese achar o projeto muito bacana isso é assim é triste mas é o que a gente acaba caindo na situação de fazer porque talvez tenha um apego um pouco maior ou mais detalhado com cada item da constituição mas adoraria que a gente pudesse entre nossos colegas termos esse compromisso de nas próximas nos próximos projetos dessa natureza a gente apresentar o devido requerimento antes da apresentação dos pareceres muito obrigado pela ordem senhor presidente pela ordem deputado Eli eu quero dizer o seguinte existe na balança de pagamento brasileiro que está pesando sempre é o que o campo tem produzido e o Brasil só sai só sai bem pelo agronegócio e há um grande clamor em Minas Gerais das pessoas principalmente aqueles que são pequenos e médios produtores talvez não alcance nem os médios aqueles que que está na lei dizendo que é de 100 hectares para baixo então nós não estamos facilitando para os grandes produtores eu acho que nós temos que pensar na justiça social sobretudo é filosoficamente a gente tem que pensar primeiro do grande para o pequeno aliás no todo né e ter política pública de compensação social isso aí é um refis para aqueles pequenos produtores né para que eles nessa principalmente no advento da do vírus aí da doença da pandemia eles tiveram dificuldades e tem um grande número de produtores reclamando nós estamos atendendo ao clamor do povo ou das pessoas que tem menos condições de trabalhar e só assim nós podemos evoluir no campo através de água indústria mas com o trabalho de todos né então nós temos que pensar naquele que é o pequeno produtor e ser um refis para o campo nesse momento nós estamos pensando na justiça social então é com esse espírito que a gente quer votar esse projeto o parecer e não ao requerimento em votação o requerimento os deputados que são contrários que se manifestem pelo microfone sou contra senhor presidente não eu sou contra o requerimento não eu sou contra o requerimento também senhor presidente está rejeitado o requerimento por três votos a dois a dois não dois quem não meu voto é contrário então contrário ao requerimento agora em votação por quatro a um rejeitado o requerimento encerra a discussão em votação o parecer voto sim não confundi não os deputados que são contrários que se manifestem senhor presidente pelo descumprimento do artigo 113 do ADCT manifesto o contrário um voto contrário está aprovado o parecer projeto de lei 4.764 de 2017 autoriza o poder executivo da um município de Bonfinópolis de Minas o imóvel que especifica autor deputado Elita Arquino relator deputado Sábio Sousa Cruz do qual na sua ausência eu avoco a relatoria do projeto projeto de lei 4.764 tem por escopo autorizar o poder executivo da um município de Bonfinópolis de Minas o imóvel com área de 1.095 metros quadrados situado na rua Manoel Luiz Brandão naquele município registrado sobre o número 6.271 as folhas 1 do livro 2 no cartório de regiões de imóveis da comarca de João Pinheiro essa norma determina ainda a subordinação da transferência à existência de interesse público devidamente justificado que pode ser observado no parágrafo único do artigo 1º da proposição que prevê a utilização do bem para a instalação de unidade mista de saúde assim como no artigo 2º que determina a reversão do imóvel ao doador se no prazo de 3 anos contados da lavratura da escritura de doação não lhe tivesse sido dado a destinação a Secretaria de Estado de Governo por sua vez enviou nota técnica da Secretaria de Estado de Planejamento em que esse órgão se declara favorável à transferência de domínio pretendida em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.764 de 2017 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a doar o município de Bonfinópolis de Minas imóvel que especifica Assembleia Legislativa Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica o poder executivo autorizado a doar o município de Bonfinópolis de Minas imóvel com a área de 1.095 metros quadrados situado na Manuel Luiz Brandão naquele município parágrafo único imóvel que se refere o capo de destino ao funcionamento da unidade de saúde artigo 2º o imóvel que trata dessa lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de 3 anos contados a lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º essa lei entre vigor na data da sua publicação esse é o parecer em discussão em votação o parecer os deputados que são contrários se manifestem no microfone aprovado projeto de lei 4.982 de 2018 autoriza o poder executivo do município de São João do Oriente o imóvel que especifica autor, deputado Adalclever Lopes relator, deputado Sábio Souza Cruz na sua ausência avoco também a relatoria do parecer a proposição estabelece que o bem destina-se à construção e instalação de uma creche comunitária e de um centro de referência especializado de assistência social CREAS determina ainda que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contados a lavratura de escritura pública de doação não lhe tivesse sido dada a destinação assinalada há que se observar também com o artigo 76 da lei federal 14.133 de 1º de abril de 2021 que dispõe sobre licitações e contratos administrativos e que para alienação de bens imóveis o inciso 1 desses positivos exige autorização legislativa e licitação na modalidade de leilão dispensada essa última no caso de doação em sua manifestação o prefeito se posicionou de acordo com a matéria informando que o bem que pleiteia está sem utilização pelo estado há muitos anos secretaria de estado de governo por sua vez encaminhou nota técnica da secretaria de estado de gestão CEPLAG por meio do qual se manifestou favoravelmente alienação pretendida em face do exposto concluímos pela juridicidade com funcionalidade e legalidade do projeto de lei 4.982 de 2018 na forma de substitutivo número 1 ora apresentado substitutivo número 1 autoriza o poder executivo do município de São João do Oriente esmóvio que pesifica a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreto artigo 1 fico poder executivo autorizado do município de São João do Oriente um imóvel com área de 1.500 metros quadrados situado na rua em Apim número 64 84 e 114 naquele município registrado sobre o número 7.796 folha 255 do livro 2 no cartório de regiões de imóveis da comarca de em Apim parágrafo único o imóvel que se refere ao CAPT será destinado ao funcionamento de uma creche comunitária de um centro de referência em assistência social artigo 2 o imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de 5 anos contado de lavratura da escritura não lhe tivesse dado a destinação prevista nesta lei artigo 3 essa lei entrevigou na data da sua publicação esse é o parecer em discussão o parecer em votação os deputados que aprovam como é que é ah sim está encerrada a discussão e os deputados que são contrários que se manifestem pelo microfone aprovado o parecer o projeto de lei 5.399 de 2018 autoriza o poder executivo do almo município de extrema imóvel que especifica o autor deputado Dalmo Ribeiro Silva relator deputado Zé Reis na sua ausência redistribuiu matéria para o deputado Guilherme da Cunha consulte se está em condições de apresentar o parecer sou seu presidente com a palavra deputado Guilherme da Cunha parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 5.399 de 2018 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva o projeto autoriza o poder executivo adorar o município de extrema o imóvel com a área de 345 metros quadrados situado na rua 15 de novembro nº 95 no município de extrema registrado sob o nº 1244 a folha 100 do livro 2D no cartório de registro de imóveis da comarca de extrema senhor presidente estamos concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade posto que a proposta respeita todas as determinações legais pertinentes à matéria em especial as que tratam sobre licitações e contratos administrativos em discussão o parecer encerra-se a discussão coloque em votação os deputados são contrários que manifestem pelo microfone aprovado o parecer projeto de lei 5.400 de 2018 autoriza o poder executivo do município de extrema imóvel que especifica autor deputado Dalmo Ribeiro Silva relator deputado Zé Reis na sua ausência redistribua matéria também para o deputado Guilherme da Cunha e pergunto se está em condições de emitir o parecer sou seu presidente com a palavra deputado Guilherme da Cunha parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 5.400 de 2018 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva o projeto de lei autoriza o poder executivo a doar ao município de extrema um imóvel com área de 255 metros quadrados situado na rua 15 de novembro nº 105 município de extrema registrado sobre o nº 1245 a folha 101 do livro 2D do cartório de registro de imóveis da comarca de extrema tal qual no parecer anteriormente apresentado sou presidente que trata sobre o imóvel quase que vizinho aqui também estão atendidos todos os requisitos determinados na legislação para doação de bens pelo poder executivo em especial os que tratam sobre licitações e contratos administrativos razão pela qual concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada em discussão o parecer encerra essa discussão em votação os deputados contrários que se manifestem pelo microfone aprovado o parecer o projeto de lei 824 de 2019 em primeiro turno dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérpretes ou tradutores de libras nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta fundacional e nas empresas concessionárias de serviços públicos do estado e das outras providências autor deputado Zé Reis relator deputado Guilherme da Cunha parecer para o primeiro turno do projeto lei nº 824 de 2019 de autoria do deputado Zé Reis o projeto dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérpretes ou tradutores de libras nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta fundacional e nas empresas concessionárias de serviços públicos do estado e das outras providências a proposição dispõe sobre a presença de intérpretes ou tradutores de libras para atendimento a pessoas com deficiência auditiva observamos inicialmente que o estado tem competência legislativa na matéria de forma concorrente com a União nos termos do artigo 24 inciso 14 da Constituição da República salvo no tocante a direito do trabalho conforme o artigo 22 inciso 1 da mesma lei fundamental deve respeitar então as normas gerais constantes especialmente da lei federal nº 7.853 de 1989 que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e da lei federal nº 10.436 de 2002 que dispõe sobre a língua brasileira de sinais mas também o princípio da livre iniciativa estabelecida na Constituição da República em seu artigo 170 no que toca a iniciativa porém a proposição na forma original tocaria matérias de competência privativa do governador do estado notadamente a criação de cargo ou função públicos o regime jurídico dos servidores e a organização da administração pública violando portanto a Constituição estadual do artigo 66 inciso 3 a linhas B C e F ademais identificamos que o principal objetivo da proposição já se encontra contemplado na legislação estadual conforme lei nº 10 1379 de 1991 que reconhece oficialmente no estado de Minas Gerais como meio de comunicação objetivo e de uso corrente a linguagem gestual codificada na língua brasileira de sinais são relevantes também a lei nº 11.666 de 94 que estabelece normas para facilitar o acesso aos portadores de deficiência física aos edifícios de uso público a lei nº 13.623 de 2000 que dispõe sobre a utilização de recursos visuais destinados aos portadores de deficiência auditiva na veiculação de propaganda oficial e a lei nº 14.367 de 2002 que dispõe sobre o atendimento a pessoa portadora de necessidades especiais em processo seletivo para ingresso em instituições de ensino superior apresentamos então proposta de substitutivo ao projeto em exame no sentido de promover a nobre intenção do autor na forma de diretriz a ser observada pelo Estado em face ao expulso concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 824 de 2019 na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado substitutivo nº 1 acrescenta o artigo 1º a a lei nº 10.379 de 10 de janeiro de 1991 que reconhece oficialmente no Estado de Minas Gerais como meio de comunicação objetivo de uso corrente a linguagem gestual codificada na língua brasileira de sinais a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica acrescentado à lei nº 10.379 de 10 de janeiro de 1991 o seguinte artigo 1º a artigo 1º a o Estado assegurará atendimento adequado às pessoas surdas ou com deficiência auditiva por meio do uso e da difusão da Libras artigo 2º essa lei entre vigor na data de sua publicação em discussão o parecer em certa discussão em votação os deputados que são contrários que se manifestem pelo microfone aprovado o parecer projeto de lei 1345 de 2019 em primeiro turno proíbe a comercialização de cigarros e similares nas unidades de conservação ambientais no Estado autor deputado Gleicon Franco relator deputado Bruno Engler do qual passamos a palavra de autoria do deputado Gleicon Franco o projeto de lei epígrafe proíbe a comercialização de cigarros e similares nas unidades de conservação ambientais do Estado segundo o autor do projeto todos os esforços para reduzir o número de incêndios são bem-vindos sobretudo dentro das unidades de conservação onde eles provocam danos a uma diversidade de valor diferenciado em razão disso é a iniciativa de proibir a venda destes produtos dentro das unidades visando ao menos reduzir o número de decorrências de incêndio acidental causado pelo descarte de restos de cigarro aceso nos termos do inciso 6 do artigo 24 da Constituição Brasileira o Estado tem competência para legislar concorrentemente sobre florestas caça pesca fauna conservação da natureza defesa do sol e dos recursos naturais proteção do meio ambiente e controle da poluição é importante destacar que a visitação a qualquer unidade de conservação está sujeita a normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade de conservação as normas estabelecidas pelo Instituto Estadual de Florestas e aquelas previstas no regulamento da unidade dessa forma atento à consolidação da legislação estadual e com o objetivo de garantir medidas destinadas à prevenção aos incêndios florestais apresentamos o substitutivo número 1 para inserir dispositivo na lei de 1903 de 23 de junho de 1998 que define medidas para combater o tabagismo no Estado e proíbe o uso de cigarros e similares nos locais que menciona proibindo a venda de cigarros e de quaisquer outros produtos fumígenos nas unidades de conservação do Estado pelo exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1345 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta artigo à lei de 1903 de 23 de junho de 1998 que define medidas para combater o tabagismo no Estado e proíbe o uso dos cigarros similares nos locais que menciona Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta fica acrescentada à lei de 1903 de 23 de junho de 1998 o seguinte artigo 3c artigo 3c é proibida a venda de cigarros de quaisquer outros produtos fumígenos nas unidades de conservação do Estado artigo 2º essa lei entra em vigor na data de sua publicação em discussão aparecer para discutir senhor presidente para discutir deputado Guilherme da Cunha senhor presidente essa análise de constitucionalidade que pretendo fazer eu não conhecia ainda o substitutivo ela adentra no que talvez seja o princípio da proporcionalidade a gente está buscando como objetivo como um direito a ser protegido no caso do meio ambiente proteção ao meio ambiente a vedação de uma determinada atividade comercial a gente tem obviamente dois princípios dois direitos em confronto nesse caso a gente tem a proteção do meio ambiente de um lado a gente tem a livre iniciativa do outro não é uma questão da gente tentar enxergar qual prevalece sobre qual eu acho que aqui a gente vai para um passo até anterior da análise que é se a medida proposta ela é eficaz para o fim que se pretende a proibição do comércio de produtos fumígenos de cigarro nas áreas de preservação é absolutamente irrelevante para fins de preservação ambiental porque um maço de cigarro fechado não põe fogo em nada o que gera eventualmente o maior risco de incêndio é a pessoa fazer uso do cigarro nessas áreas notadamente na questão da disposição dos restos das cinzas e também das guimbas que podem ter ainda uma brasa e isso iniciar algum incêndio nos palitos de fósforo que vem a utilizar para acender o cigarro coisa parecida com isso então a medida de vedação ao comércio ela não ajuda a proteger o bem jurídico meio ambiente ela é irrelevante nesse caso mas por outro lado ela é restritiva a um outro direito importante na nossa sociedade que é o da livre iniciativa da pessoa poder comercializar produtos que são legalizados que são autorizados pelos nossos órgãos competentes então seu presidente eu entendo aqui que a proposição mereceria alguns ajustes ou modificações para que pelo menos se for o caso eu entendo que o melhor é dar liberdade às pessoas mas que se for o caso que pelo menos se proteja de fato o bem jurídico que pretende que é a proteção ao meio ambiente eu não conhecia ainda o substitutivo então não tenho condições de já propor aqui o que que seria uma alternativa ao que foi apresentado mas acredito na boa intenção e no respeito que o relator tem também com a liberdade a livre iniciativa razão pela qual na expectativa da gente conseguir construir junto uma solução eu vou pedir vista é regimental a presidência suspende a reunião por cinco minutos o turno autoriza o poder executivo a doar a associação brasileira comunitária para prevenção do abuso de drogas abraço o imóvel que especifica autor deputado Rafael Martins o relator deputado Guilherme da Cunha senhor presidente estou apresentando um requerimento ao autor da proposição e também a secretaria de estado de governo e a associação brasileira comunitária para prevenção do abuso de drogas bem como a prefeitura municipal de Belo Horizonte requerimento este decorrente da entrada em vigor da lei federal número 14.133 de 2021 a nova lei de licitações e contratos administrativos que deixou superada a decisão cautelar proferida na ação direta em constitucionalidade de 1927 do Supremo Tribunal Federal que havia suspendido quanto aos estados ao Distrito Federal e aos municípios a eficácia da expressão permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo contido na linha B do inciso 1 do artigo 17 da lei federal número 8666 de 93 assim nos termos a linha B do inciso 1 do artigo 76 da nova lei está proibida a partir de 1º de abril de 2021 a doação de quaisquer imóveis públicos a entidades particulares que é o que se pretende nessa proposição em votação requerimento os deputados que são contrários que se manifestem no microfone aprovado o requerimento projeto de lei 2032 de 2020 primeiro turno altera a lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do estado de minas gerais e das outras providências autor deputado antônio carlos arantes relator deputado bruno engler com a palavra a proposição em análise de autoria do deputado antônio carlos arantes altera a lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do estado de minas gerais e das outras providências no sentido de facilitar o acesso da população ao própolis e extrato de própolis beneficiando a saúde de seus consumidores seja aumentando a capacidade do seu sistema imunológico seja atenuando os sintomas de inúmeras doenças sobretudo as respiratórias a exemplo da covid-19 o projeto de lei em tela pretende por meio de acréscimo do parágrafo 31a ao artigo 12 da lei 6.763 de 1975 autorizar o poder executivo na forma no prazo e nas condições previstas em regulamento e desde que haja autorização em convênio celebrado e ratificado pelos estados nos termos da lei complementar federal 24 de 1975 a reduzir até 0% a carga tributária nas operações internas com própolis in natura ou bruta extrato de própolis seja a base de água oleosa alcoólica em pó glicólico em cápsula ou spray em mel com própolis desde que tenha no mínimo 3% de extrato de própolis segundo o autor a proposição em tela destina-se a popularizar e democratizar o uso desses defensivos imunológicos buscando a menor precificação dos produtivos ao consumidor para que sejam mais acessíveis à população em geral ressaltamos também a importância de incentivar a utilização da própolis que tem propriedade de fortalecer o sistema imunológico principalmente em época de pandemia de covid-19 destacamos que a competência para a legislação de direito tributário nos termos do artigo 24 inciso 1º da Constituição Federal é concorrente entre União Estado e Distrito Federal dessa forma o Estado está autorizado a legislar sobre o tema além disso no que se refere a iniciativa para deflagrar o processo legislativo inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governador nesse sentido o artigo 66 inciso 3º da Constituição Estadual estabelece as matérias de competência privativa do governador do Estado entre as quais não se insere a matéria tributária e consequentemente a concessão de benefícios fiscais a proposição objetiva veicular autorização para concessão de benefício fiscal a qual somente surtirá efeitos após a elaboração de convênio no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária com o face ademais o impacto orçamentário financeiro da proposição será avaliado pela comissão de mérito competente em face do exposto concluído pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2032-2020 em discussão aparecer em votação os deputados que são contrários que se manifestem ao microfone aprovado o parecer projeto de lei 2497-2021 primeiro turno estabelece a obrigatoriedade de as unidades de saúde da rede pública privada do estado garantir os direitos de mulheres que sofram perda gestacional autor deputado João Leite relator deputado Gleicon Franco consulta se está em condição de emitir o parecer sim senhor presidente inicialmente gostaria de cumprimentar o nobre amigo deputado João Leite pela belíssima proposição a fundamentação projeto de lei em análise visa definir direitos de mulheres que sofram perda gestacional os quais devem ser observados pelas unidades de saúde da rede pública e privada no estado a matéria em questão insere-se na óptica de prerrogativa dessa casa legislativa haja vista a competência concorrente da união dos estados e do distrito federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde conforme a previsão constante do artigo 24 e seu décimo segundo da constituição da república destacamos ainda que não existe no caso redação a instauração do processo legislativo por iniciativa parlamentar uma vez que a matéria de que trata o projeto não se insere entre aquelas arroladas no artigo 66 da constituição mineira a proposição e análise traz medidas importantes para a humanização do atendimento à mulher em situação de abortamento no estado e para sua assistência integral e destacamos que novas adequações poderão ser oportunas e adequadamente realizadas nas comissões de mérito uma vez que esta comissão compete apenas uma análise formal sobre a constitucionalidade e a legalidade da matéria ressaltamos por fim que os argumentos aduzidos nesse parecer se aplicam ao projeto anexado por tratarem de matéria semelhante concluímos em face do exposto pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2497 2021 esse é o parecer senhor presidente em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação os deputados contrários que se manifestem pelo microfone aprovado o parecer projeto de lei 2625 de 2021 que dispõe sobre a proibição de feitura de tatuagens e colocação de piercing assim aqui nós pulamos voltando aqui na pauta o projeto de lei 2517 de 2021 autoriza o poder executivo a doar os municípios de Cariaçu ao município de Cariaçu e o imóvel que especifica autor deputado Duarte Bechir relator deputado Charles Santos redistribua a matéria para o deputado Bruno Engler e consulta se está em condições de emitir o parecer sim senhor presidente com a palavra deputado Bruno Engler o projeto de lei 2517 de 2021 tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar o município de Cariaçu o imóvel com área de 385 metros quadrados situada na avenida Saturnino de Faria naquele município registrado sob o número 6386 a folha 1 do livro número 2 no cartório de registro de imóveis da comarca em São Gonçalo do Sapucaí para transferência de domínio de patrimônio público ainda que para outro ente da federação o artigo 18 da Constituição Mineira exige avaliação prévia autorização legislativa licitação excepcionando-se a última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma da lei há que se observar também o artigo 76 da lei federal 14.133 de 1º de abril de 2021 pô 1º de abril que dispõe sobre licitações e contratos administrativos para alienação de bens imóveis o inciso primeiro desse dispositivo exige autorização legislativa e licitação na modalidade de leilão dispensada esta última no caso de doação essa norma determina ainda a subordinação da transferência ao interesse público o que pode ser observado no objetivo proposto pelo município donatário de utilizar o referido bem para a construção de imunidade básica de saúde ademais o artigo 2º do projeto determina a reversão do imóvel ao patrimônio do doador se não lhe for dada a destinação prevista no prazo assinalado e estipulado em sua manifestação o prefeito do município de Caréçu informou que o bem foi doado ao estado pelo município em 1985 e nele já funciona a Secretaria Municipal de Saúde e Serviço de Vigilância Sanitária Epidemiológica alegou que a transferência do imóvel para a propriedade do município é necessária para a realização das manutenções e reformas de que o bem necessita a Secretaria de Estado de Governo por sua vez encaminhou nota técnica 49-2021 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão por meio da costa de órgãos manifestou favoravelmente a alienação pretendida uma vez que o estado não tem projetos para a utilização do imóvel esclarecendo que no local já funciona a Secretaria Municipal de Saúde tentamos ao final desse parecer o substitutivo número 1 com o objetivo de incluir o uso atual do bem na cláusula de destinação assegurando a permanência desse uso assim como adequado o texto à técnica legislativa em face do exposto concluir sua juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2517-2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a doar o município de Cariaçu o imóvel que especifica Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fico o poder executivo autorizado a doar ao município de Cariaçu o imóvel com área de 385 metros quadrados situado na avenida Saturnino de Faria naquele município registrado sob o número 6386 a folha 1 do livro número 2 do cartório de registros móveis da comarca de São Gonçalo do Sapucaí parágrafo único o imóvel que se refere ao capítulo será destinado ao funcionamento dos serviços municipais de saúde artigo 2 o imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio doador se fim do prazo de 5 anos contados da laboratura de escritura pública de doação não se tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º artigo 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação este é o parecer senhor presidente em discussão o parecer encerra essa discussão em votação os deputados contrários se manifestem pelo microfone aprovado o parecer agora sim o projeto de lei 2625 de 2021 que dispõe sobre a proibição de feitura de tatuagens e colocação de piercings em animais com fins estéticos no âmbito do estado de minas gerais e das outras providências autoria deputado ione pinheiro relator deputado guilherme da cunha do qual passamos agora a palavra parecer para o primeiro turno do projeto lei número 2625 de 2021 de autoria da deputada ione pinheiro a proposição dispõe sobre a proibição de feitura de tatuagens e colocação de piercings em animais com fins estéticos no âmbito do estado e das outras providências a proposição pretende proibir a feitura de tatuagens e colocações de piercings em animais além disso prevê que esses atos são considerados abuso e maus tratos de animais como relator recebemos ofício e contato direto no gabinete deputado federal frede costa autor da lei sanção e de destacada atuação na defesa dos animais demonstrando a importância de se permitir o debate do mérito da proposição da deputada ione pinheiro a necessidade que sua tramitação avance nessa assembleia superando a fase de exame de constitucionalidade bem como demonstração da própria constitucionalidade da medida e de fato a proposição é constitucional a matéria de competência estadual nos termos do artigo 24 inciso 6 da constituição da república a iniciativa do projeto sobre a matéria é aberta aos deputados posto que não se encontra entre as hipóteses descritas nos incisos do artigo 66 da constituição do estado de minas gerais no mérito está em consonância com o artigo 225 parágrafo 1º inciso 7 da constituição da república que determina que incube ao poder público o dever de vedar práticas que submetam os animais à crueldade por uma questão de técnica legislativa entendemos adequado inserir a conduta de feitura de tatuagem e colocação de piercing animal com fins estéticos na lei nº 22.231 de 20 de julho de 2016 que dispõe sobre a definição de maus tratos contra animais no estado e da outras providências visto que tal diploma já veda outras condutas lesivas aos animais não justificando a edição de norma separada e há essa razão pela qual apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 2.625 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei nº 22.231 de 20 de julho de 2016 que dispõe sobre a definição de maus tratos contra animais no estado e da outras providências a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica acrescentado ao artigo 1 da lei nº 22.231 de 20 de julho de 2016 o seguinte inciso 11 renumerando-se o seguinte inciso 11 fazer tatuagem ou colocar piercing com fins estéticos em animal artigo 2 essa lei entra em vigor na data de sua publicação em discussão aparecer encerra essa discussão em votação os deputados contrários que se manifestam o microfone aprovado o parecer projeto de lei 2.652 que altera o artigo 3 da lei nº 22.224 de 19 de julho de 2016 que dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo doados ao município de Miraí autor deputado Carlos Henrique relator deputado Charles Santos redistribuiu a matéria para o deputado Bruno Engler e o consulta está em condições de emitir o parecer senhor presidente nós vamos apresentar um requerimento para que na condição de relator do projeto de lei peraí para que a proposição seja encaminhada à secretaria de estado de governo para que se manifeste sobre a viabilidade da matéria em votação o parecer os deputados contrários desculpe em votação o requerimento os deputados contrários se manifesta o microfone aprovado o requerimento projeto de lei 2.809 de 2021 autoriza o poder executivo do ar ao tribunal de justiça do estado o imóvel que especifica autor deputado João Magalhães relator deputado Sábio Souza Cruz na sua ausência avoco a relatoria da matéria 2.809 o presidente suspende a sessão para entendimentos ao que estabelece as normas da BNT também diligência ao DR departamento de identificação estradas e rodagem e também secretário de estado de governo para que preste informações à assembleia em votação o requerimento os deputados os deputados contrários se manifesta o microfone aprovado o requerimento projeto de lei 2.814 de 2021 revoga a lei 23.477 de 5 de dezembro de 2019 autor deputado Elita Arquínio relator deputado Cristiano Silveira passo a ler aqui o relatório do parecer a proposição e análise pretende revogar integralmente a lei 23.477 de 5 de dezembro de 2019 que dispõe sobre a sessão de direitos creditórios de titularidade do estado relacionadas com a companhia de desenvolvimento econômico de Minas Gerais com a DEMIG a referida lei decorre da aprovação nessa casa legislativa do projeto de lei 1205 de 2019 de autoria do governador do estado na mensagem encaminhada a essa casa à época pelo chefe do poder executivo formou-se que a operação a que se refere o projeto de lei permitirá uma melhora considerável na gestão do fluxo de caixa sendo fundamental para garantir o pagamento integral do 13º salário de 2019 do funcionalismo público além disso acrescentou que a melhora do fluxo de caixa auxiliará no cumprimento de importantes obrigações como a manutenção dos repassos constitucionais aos municípios e parte de valores em atraso bem como pagamento regular de salários do funcionalismo no meio de competência o governador ainda ressaltou que a sessão de direitos creditórios que trata o referido do projeto de lei está em sintonia com os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade afetos à administração pública na medida em que a operação será aproveitosa ao Estado propiciando a obtenção dos melhores resultados possíveis com as melhores condições econômicas informou por fim que considerando a grave situação fiscal que o Estado se encontra a medida necessária e essencial para assegurar a continuidade da implementação de políticas públicas segundo a justificativa apresentada pelo autor a proposição em exame após tanto tempo de esforço da Assembleia para aprovar o projeto de lei que permitiria a venda dos recebíveis do nióbio a promessa de que a situação acelerou os servidores e não foi cumprida ficando claro que os servidores foram usados como pretexto para que a operação pudesse ser realizada acrescenta ainda que como o próprio Ministério Público de Contas viu indícios de que a operação traria prejuízo ao horário e como os servidores permanecem com situação inalterada diante de inúmeras promessas descumpridas não se vislumbra a razão para esta Casa chancelar a lei que permite tal venda embora esta comissão tenha concluído pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da proposição que resultou na lei que ora se pretende revogar não vislumbramos óbvios jurídicos quanto a tramitação da matéria nesta oportunidade isto porque em razão da autonomia consagrada ao Poder Legislativo aos parlamentares no exercício de função legiferante decorrente do princípio de separação dos poderes nada óbvios da que esta Casa discuta novamente a matéria presente posicionamento diametralmente oposto àquele já verbado anteriormente como fundamento adicional para viabilizar o reexame da matéria já discutida nesta Casa acrescentamos que a autonomia legiferante do Poder Legislativo está consagrada mesmo existindo decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade já que nos termos do parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição de 1988 essas decisões produzem efeitos vinculantes relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal excluindo-se portanto o Poder Legislativo Assim, em razão desse dispositivo constitucional o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre determinada matéria não pode ser considerado como a última interpretação jurídica mas no máximo a manifestação final da jurisdição constitucional concentrada em determinado momento Fri-se nesse contexto que o próprio STF pode alterar substancialmente entendimento antes firmado em sentido diametralmente oposto Ademais o próprio Parlamento no exercício do Black Cash pode reagir às decisões da Suprema Corte por meio de apresentação e aprovação de proposições legislativas que contemplam entendimentos distintos daqueles reverberados judicialmente pela instância máxima do Poder Judiciário brasileiro Por fim entendemos que o papel dessa comissão na forma regimental resume-se a análise jurídica constitucional da matéria de tal modo que as comissões de mérito farão análise da pertinência da proposição Em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2814 de 2021 esse é o parecer que está em discussão Para discutir Sr. Presidente Para discutir deputado Guilherme da Cunha Sr. Presidente se fosse o parecer como ele terminou dizendo que é unicamente para análise de constitucionalidade eu nem discutiria porque certamente é constitucional a Assembleia revogar uma lei de autoria dela própria mas o parecer foi além e trouxe alguns conceitos que é importante a gente não deixar passar batido na medida em que fala que o servidor foi usado pelo governador para aprovação desse projeto que são inúmeras promessas descumpridas Sr. Presidente quem está honrando a palavra e os compromissos com o servidor é este governador que colocou salário em dia depois de seis anos de atraso quem usou o servidor e usou o servidor como banco foi o governo anterior seu partido inclusive que descontou da folha desses servidores o valor das parcelas de empréstimos consignados e deixou de repassar para o banco mandando o nome de vários deles de milhares para o Serasa ali o servidor foi usado foi usado como banco foi usado para financiar a farra fiscal que o estado vivia com prejuízo para a vida de milhares deles e este é o governo que assim que assumiu colocou isso em dia como também colocou em dia os repassos para os municípios que foram estrangulados na gestão passada então eu acho muito importante nessa comissão a gente fazer sim a análise de constitucionalidade se ater à análise de constitucionalidade porque adentrar em debates com um viés um pouco mais opinativo ou ideológico sobre o governo vai acabar levando a discussões infindáveis e discussões nas quais vai ficar sempre evidente o destrato do governo anterior com seus servidores com os municípios com a população de Minas Gerais que teve atrasadas contas de repasse de saúde e o compromisso feito e todo o trabalho feito por esse governo desde o momento que assumiu com dívidas bilionárias com uma situação de caos então seu presidente o projeto é constitucional mas o parecer é profundamente infeliz nas considerações que faz profundamente injusto com esse governador que tem mudado o caminho que estava em Minas Gerais e honrado a tradição do Estado de ser líder no Brasil eu certamente concordo com as conclusões apresentadas mas discordo tanto tanto do mérito apresentado nos fundamentos do parecer que me gera dificuldade acompanhá-lo na votação senhor presidente esse governo pelas suas próprias realizações merece mais respeito e menos sabotagem merece mais respeito e menos ataques embutidos no meio de pareceres de constitucionalidade nessa comissão incomoda profundamente que a gente esteja numa questão tão simples quanto a Assembleia tem ou não competência para revogar normas por ela própria criadas a gente está mergulhando numa análise dessa natureza mas é o ponto em que chegamos infelizmente a questão ideológica permeando absolutamente todos os debates e o desejo muitas vezes cego de sabotar ou atacar um governador tão bom para Minas Gerais e com uma popularidade tão alta refletindo o acerto de suas decisões e ações também estão presentes no dia a dia dos trabalhos desse legislativo continuo em discussão senhor presidente para discutir deputado Bruno Engle senhor presidente de maneira semelhante ao deputado Guilherme eu não vejo óbice de constitucionalidade a tramitação da matéria eu sou contra o mérito do projeto acho que é uma matéria que a gente aprovou recentemente que dá uma liberdade maior para o governo fazer uma negociação que eu acho que pode ser positiva para o estado de Minas Gerais mas de fato não enxergo nenhum óbice de constitucionalidade ou legalidade para a tramitação da mesma mas em virtude da questão apontada pelo deputado Guilherme eu gostaria de fazer um apelo ao relator seria possível suprimir os comentários sobre a postura do governador e aí a gente vota a constitucionalidade da matéria que apesar de eu não ser favorável ao projeto como membro dessa comissão julgo perfeitamente constitucional e adequado a nossa norma legislativa atual eu só queria aqui esclarecer aos colegas parlamentares e dizer especialmente o deputado Guilherme que o endereço da crítica dele está errado esse endereço não é para esse relator e sequer ao partido dos trabalhadores as palavras que o deputado faz aqui a crítica são do autor da matéria elas estão entre aspas no relatório foram transcritas na forma da justificativa que o autor representou e não no sentido de palavras desse relator então eu só gostaria de estabelecer esses dois pontos haja visto que não há da nossa parte nunca houve um esforço de sabotagem com o governo lembrando que nós votamos a reforma administrativa votamos esse projeto da Codemig no espírito da boa intenção do governador então não é a intenção nossa a única coisa que foi feita foi a transcrição da justificativa e são palavras do autor e não do relator senhor presidente desconhecendo que eram aspas fui portanto injusto na crítica a vossa excelência fica a crítica dirigida ao autor da proposição deputado elitar continuo em discussão o parecer não havendo quem se manifeste encerra a discussão em votação o parecer os deputados contrários que se pronunciam o microfone senhor presidente eu não tenho como assinar embaixo no parecer com essas palavras eu voto contra voto contrário deputado Guilherme da Cunha o parecer está aprovado projeto de lei 2865 de 2021 autoriza o poder executivo a doar ao município de Cruzilha o imóvel que especifica autor Dalmo Ribeiro Silva relator deputado Bruno Engler de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva o projeto de lei epígrafe tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Cruzilha o imóvel que especifica no caso em apreço a autorização legislativa se mostra juridicamente possível já que o imóvel pertence ao Estado e o projeto contém cláusulas estipulando o fim público a ser doado ao bem e a reversão deste patrimônio e a reversão deste patrimônio estadual caso tal fim não seja cumprido pelo donatário ainda cabe sublinhar que há registro de manifestação da Prefeitura Municipal de Cruzilha confirmando seu interesse em receber o imóvel em doação por sua vez a Secretaria de Estado de Governo enviou nota técnica número 227 de 2021 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em que esta se pronuncia favoravelmente a alienação pretendida tendo em vista a destinação pública que será atribuída ao bem e a inexistência de projetos do Estado para sua utilização nesses termos não há óbice a tramitação da matéria porém apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com o propósito de corrigir a descrição do imóvel e adequar a redação do projeto à técnica legislativa em face do exposto concluído pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2865-2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a doar ao município de Cruzilha o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta artigo 1º fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Cruzilha o imóvel com área de 456 metros quadrados situado a rua Elisa Noronha naquele município registrado sob o número 11.615 a folha 119 do livro 2AE no cartório de registro de imóveis da comarca de Baipendi parágrafo único o imóvel que se refere ao caput destina-se a ampliação do cemitério municipal artigo 2º o imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de 5 anos contado da laboratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º artigo 3º esta lei entre em vigor na data de sua publicação este é o parecer senhor presidente em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação os deputados contrários que se manifestam no microfone aprovado o parecer projeto de lei 3038 de 2021 que declara de relevante interesse cultural de Minas Gerais a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário Santa Efigênia e São Benedito a fé que canta e dança autor deputada Andréa de Jesus relator deputado Cristiano Silveira passo a leitura do parecer a proposição e análise declara como de relevante interesse cultural do estado a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário Santa Efigênia e São Benedito a fé que dança que canta e dança em sua justificação a autora traz vários elementos para demonstrar a importância do histórico cultural em nosso estado da festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário Santa Efigênia e São Benedito a fé que canta e dança assim como intuito de preservar e homenagear a cultura do Congado Mineiro a parlamentar apresentou o projeto em análise quanto à competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da Constituição da República confere à União aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção patrimônio histórico cultural artístico e turístico e paisagístico feita a análise da proporção do seu ponto de vista jurídico caberá à Comissão de Cultura proceder à análise de mérito em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 substitutivo número 1 reconhece o relevante interesse cultural do Estado a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário Santa Efigênia e São Benedito a fé que canta e dança a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário Santa Efigênia e São Benedito a fé que canta e dança artigo 2º a manifestação cultural de que trata essa lei poderá a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado ser objeto de proteção específica por meio de inventários tombamentos de registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável artigo 3º essa lei entrará em vigor na data da sua publicação esse é o parecer essa discussão em votação aos deputados contrários que se manifestem ao microfone aprovado o parecer projeto de lei 3.000 projeto de lei agora agora passamos à segunda fase discussão e votação de proporções que dispensam a apreciação do plenário projeto de lei 3.715 de 2016 a presidência a presidência retira de pauta os PLs 2.867 de 2021 e 2.791 de 2021 por não cumprirem pressupostos regimentais retomando a segunda fase discussão e votação de proporções dispensam a apreciação do plenário projeto de lei 3.715 de 2016 declara de utilidade pública a sociedade fraterna esperança e luz ONG fratelú concede no município de Belo Horizonte autor deputado João Vitor Xavier relator deputado Bruno Engler concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.715 de 2016 na forma apresentada em discussão parecer encerra-se a discussão em votação os deputados contrários se manifestam o microfone aprovado projeto de lei 2.205 de 2020 declara utilidade pública associação central das comunidades veredeiras a sever concede no município de Genuária autor deputado Leninha relator deputado Zé Reis na sua ausência redistribuiuou matéria ao deputado Guilherme da Cunha e o consulto está em condições de emitir o parecer senhor presidente concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 2.205 de 2020 na forma apresentada em discussão parecer encerra-se a discussão em votação os deputados contrários se manifestam o microfone aprovado chamamos o projeto de lei 2.217 de 2020 que declara utilidade pública circuito ferroviário vale verde concede no município de Lavras o autor deputado João Leite relator deputado Zé Reis na sua ausência redistribuo por deputado Guilherme da Cunha o qual tem a palavra senhor presidente eu apresento o requerimento de dirigência ao autor em votação requerimento os deputados contrários se manifestam o microfone aprovado o requerimento projeto de lei 2.307 de 2020 que declara de utilidade pública associação levando vida concede no município de Santa Luzia autor deputado professor Irineu relator deputado Bruno Engler com a palavra apresenta requerimento de diligência ao autor senhor presidente em votação requerimentos deputados contrários que se manifestam no microfone aprovado o requerimento projeto de lei 2.423 de 2021 que declara utilidade pública associação de amor ao paciente oncológico de Ouro Fino e região concede no município de Ouro Fino o autor deputado Dalmo Ribeiro Silva relator deputado Zé Reis na sua ausência redistribua a matéria do deputado Guilherme da Cunha do qual tem a palavra para seu parecer senhor presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto número 2.423 de 2021 na forma apresentada em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação os deputados contrários ao parecer manifestem-se ao microfone aprovado o parecer o projeto de lei 2.482 de 2021 que declara utilidade pública o conselho de pastores e líderes evangélicos de Águas Formosas concede no município de Águas Formosas o autor deputado João Leite relator deputado Zé Reis na sua ausência redistribua matéria para deputado Guilherme da Cunha que tem a palavra senhor presidente estou apresentando requerimento de diligência ao autor em votação requerimento deputados contrários se manifestam o microfone aprovado o requerimento projeto de lei 2.616 de 2021 que dá denominação a LMG 799 autor deputado delegado Elegrilo relator deputado Bruno Engler que tem a palavra senhor presidente apresenta requerimento de diligência ao autor e a CGOD em votação requerimento deputados contrários se manifestam o microfone aprovado o requerimento projeto de lei 2.775 2.775 na verdade de 2021 que declara utilidade pública associação comunitária do Alegre com sede no município de Comercinho o autor deputado doutor Jean Freire eu sou relator e concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada em discussão parecer encerra-se a discussão em votação deputados contrários se manifestam o microfone aprovado projeto de lei 2.775 de 2021 que dá denominação o trecho da rodovia LMG 667 que liga o município de Brasilândia de Minas ao município de Santa Fé de Minas autor deputado busco relator deputado glaio confranco do qual passamos a palavra senhor presidente apresentamos requerimento de informações ao autor e à secretaria do estado de governo em votação requerimento deputados contrários se manifestam o microfone aprovado o requerimento projeto de lei 2.816 de 2021 declara de utilidade pública associação de moradores do bairro Colina e bairro de Fátima com sede no município de Nova Era autora deputada Rosângela Reis deputado glaio confranco que tem a palavra para seu parecer concluímos senhor presidente pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.816 de 2021 em discussão o parecer encerra essa discussão em votação deputados contrários se manifestam o microfone aprovado o parecer projeto de lei 2.844 de 2021 que declara utilidade pública associação de moradores do bairro JK com sede no município de Rio Pardo de Minas autora deputada Leninha eu sou relator apresento requerimento de diligência autora em votação requerimentos deputados contrários se manifestam o microfone aprovado o requerimento projeto de lei 2.860 de 2021 que declara utilidade pública associação de integração mulher a IEM com sede no município de Uberlândia autor deputado sargento Rodrigues relator deputado Gleicon Franco que tem a palavra para seu parecer senhor presidente concluiu pela judicidade condicionalidade e legalidade do projeto de lei 2.860 de 2021 com a emenda número 1 tem discussão o parecer encerra essa discussão em votação deputados contrários manifestem-se ao microfone aprovado o parecer projeto de lei 2.913 de 2021 que declara utilidade pública associação comunitária rural nossa senhora parecida com sede no município de Bocaiuba autor deputado Roberto Andrade relator deputado Zé Reis na sua ausência redistribuo a relatoria ao deputado Guilherme da Cunha que tem a palavra senhor presidente eu apresento requerimento de diligência ao autor em votação requerimento deputados contrários se manifestam ao microfone aprovado projeto de lei 2.921 de 2021 que declara utilidade pública associação comunitária doutor Ronaldo Soares ascom concede no município de Ibiraci o autor é o deputado professor Cleiton eu sou relator e apresento requerimento de diligência autor em votação requerimento deputados contrários se manifesta o microfone aprovado o requerimento projeto de lei 2.961 que declara utilidade pública associação dos amigos moradores do bairro vivendas do sol anvisol concede no município de capim branco o autor deputado roberto andrade relator deputado zé reis na sua ausência redistribuiu matéria ao deputado guilherme da cunha que tem a palavra senhor presidente apresenta requerimento de diligência autor em votação requerimento deputados contrários se manifestem ao microfone aprovado o requerimento projeto de lei 2.973 de 2021 que declara utilidade pública associação lar bem viver concede no município de santana do manhã sul o autor deputado joão magalhães relator deputado sábio sosa cruz avoco a relatoria do parecer concluo pela juridicidade constitucionalidade de legalidade do projeto de lei 2.973 na forma apresentada em discussão parecer encerra essa discussão em votação deputados contrários se manifestem ao microfone aprovado projeto de lei 2.980 de 2021 declara utilidade pública a obra social nossa senhora da glória fazenda da esperança nossa senhora das graças concede no município de itabira autor deputado antônio carlos arantes relator deputado zé reis redistribua a matéria ao deputado guilherme da cunha que tem a palavra em votação requerimento deputados contrários se manifestem ao microfone aprovado o requerimento projeto de lei 2.991 de 2021 que declara utilidade pública associação de famílias voluntárias em defesa da vida de Ibiracatu concede no município de Ibiracatu autora deputada Leninha eu sou relator e concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma apresentada em discussão parecer encerra-se a discussão em votação deputados contrários se manifestam o microfone aprovado projeto de lei 3.016 de 2021 que declara utilidade pública associação de apoio a paz e autistas de Araxá concede no município de Araxá o autor deputado busco relator deputado zé reis na sua ausência redistribui para deputado guilherme da cunha que tem a palavra senhor presidente eu concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto número 3.016 de 2021 na forma apresentada em discussão parecer encerra-se a discussão em votação deputados contrários manifestem-se ao microfone aprovado parecer projeto de lei 3.022 de 2021 declara utilidade pública o grupo de artesãos de Belisar e concede no município de Muriaé autor deputado Braulio Brás relator deputado Zé Reis na sua ausência redistribuindo a matéria para Guilherme da Cunha que tem a palavra seu presidente apresenta o requerimento de diligência ao autor em votação requerimento deputados contrários se manifestam ao microfone aprovado o requerimento projeto de lei 3.028 de 2021 que declara utilidade pública a confraria centro mineira com a CEMI com sede no município de Curvelo autor deputado Sábio Souza Cruz relator deputado Charles Santos na sua ausência redistribua a matéria para o deputado Bruno Engler apresenta requerimento de diligência ao autor senhor presidente em votação requerimento deputados contrários se manifestam ao microfone aprovado o requerimento projeto de lei 3.030 de 2021 que declara utilidade pública associação Córrego Fundense de Futebol concede no município de Córrego Fundo autor deputado Zé Guilherme relator deputado Zé Reis na sua ausência redistribua a matéria para o deputado Guilherme da Cunha senhor presidente eu concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto lei nº 3.030 de 2021 na forma apresentada em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação deputados contrários se manifestam ao microfone aprovado o parecer projeto de lei 3.046 de 2021 declara utilidade pública associação alegria de viver terceira idade a Levite concede no município de Santa Cruz Salinas autor deputado Jean Freire eu sou o relator e concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma apresentada em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação deputados favoráveis deputados contrários se manifestam o microfone aprovado o parecer projeto de lei 3.050 de 2021 da denominação trecho da rodovia MGC 354 que liga os municípios de Luminárias e Lavras o autor deputado Dalmo Ribeiro Silva relator deputado Guilherme da Cunha senhor presidente apresenta o requerimento de diligência ao autor e à Secretaria de Estado de Governo em votação requerimento deputados contrários se manifestam no microfone aprovado o requerimento projeto de lei 3.055 de 2021 turno único declara utilidade pública associação em defesa da vida dos animais de São Francisco de Assis a de Vasfa concede no município de Capim Branco o autor deputado Oswaldo Lopes relator deputado Guilherme da Cunha que tem a palavra senhor presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto número 3.055 de 2021 na forma apresentada em discussão o parecer encerra-se discussão em votação deputados contrários se manifestem ao microfone aprovado o parecer projeto de lei 3.066 de 2021 que declara utilidade pública agência de desenvolvimento cidadania e ação social com sede no município de Joanes o autor deputado Rosângela Reis relator deputado Guilherme da Cunha que tem a palavra eu apresento requerimento de diligência autora senhor presidente em votação requerimento deputados contrários se manifestam ao microfone aprovado o requerimento projeto de lei 3.077 de 2021 que altera o artigo primeiro da lei número 22.566 de 4 de julho de 2017 que declara de utilidade pública o estudo herdeiro de Deus com sede no município de Belo Horizonte autor deputado João Vítor Xavier relator deputado Charles Santos redistribui a matéria ao deputado Bruno Engler que tem a palavra senhor presidente eu apresento requerimento de diligência ao autor em votação requerimento deputados contrários se manifestam ao microfone aprovado o requerimento passe a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão consulta aos parlamentares se há algum requerimento se apresentado nessa fase negativo senhor presidente então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião extraordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos valeu a presidência E aí E aí